Olá, amantes de séries! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as aventuras de Superman. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você já deixar o seu curtir e compartilhar o vídeo com os amigos. Além, claro, se inscrever no canal. Acesse as redes sociais que estão todas linkadas na descrição, assim como o site que tem todas as notícias da TV e do cinema. Bom, as aventuras de Superman foi baseada no personagem que nasceu em 1938 nos quadrinhos da DC Comics, obviamente. Foi a primeira série da TV apresentando O Super-Homem e começou a ser filmada em 1951, lá na Califórnia. Teve 104 episódios, foi estrelada pelo George Reeves, pelo Jack Larson, John Hamilton, o Robert Shade, Phyllis Coates e depois a Noelle Neal interpretou a Lois Lane. E as histórias giravam em torno do Superman, nas lutas com os vilões, em Metrópolis, obviamente, e essas duas vidas do personagem. A série foi exibida entre 1952 e 1958. Foi apresentando efeitos visuais bem avançados até pra década. E tinha apenas até 25 minutos de duração, então eram episódios bem curtinhos. Foi ela também a primeira série sindicalizada pra TV, ou seja, que ela passou a ter o Syndication como meta. Que nada mais é do que quando uma série atinge um número de episódios, ou é apresentada até um certo número de episódios e é vendida pra outras emissoras. O orçamento da série era até bem baixo, até 15 mil dólares pra época, né? Baixo. Hoje em dia, 15 mil dólares paga o salário de um ator. Mas, enfim. E os atores recebiam, tipo, 200 dólares pro episódio. Ou seja, era muito barato fazer TV naquela época. Hoje em dia, 200 dólares não paga nem a camareira. Então, o que tá certo, né? Mas, enfim. Pensa aí como era fazer antes e como é fazer hoje. Foram duas temporadas em preto e branco e o restante, as outras quatro, em cores. Então, foi também uma das séries a fazer a transição da TV. E também tinha um patrocinador que era uma marca de cereais. Os personagens da série acabavam fazendo participações em comerciais também. Eu acho que o vídeo de hoje fica por aqui. Não esqueça de comentar, deixar aí o que você gosta de Superman. Se inscreva, curta e compartilhe o vídeo com os amigos. E também acesse as redes sociais que estão linkadas na descrição, assim como o site, pra você ficar sabendo mais informações sobre séries de TV e cinema. Até a próxima!